Música Cerimônia comemora os 46 anos da UEL com o plantio da peroba rosa, árvore símbolo da universidade. A cerimônia foi hoje pela manhã no Bosque Perobal e reuniu integrantes da comunidade universitária, estudantes do colégio de aplicação e autoridades locais. Estiveram presentes o deputado estadual Alex Canziani, o vice-prefeito de Londrina João Mendonça e o vereador Ailton Nantes. Durante a cerimônia, o casal Atsushi Yoshi e Kimiko Yoshi, proprietários da construtora A Yoshi, foram homenageados. Os empresários são responsáveis pela construção e doação do prédio, que hoje abriga a agência de inovação e a incubadora da UEL. Ao final da cerimônia, o casal Yoshi anunciou a doação de um milhão de reais para a universidade. Parte do recurso será usado para a compra de um piano de cauda para o Cine Teatro Universitário Ouro Verde. Hoje nós temos satisfação de estar fazendo essa parceria, que nós fazemos com muita alegria, principalmente em uma universidade que tem credibilidade. A credibilidade é importantíssima, nós nunca iríamos fazer uma doação ou qualquer apoio sem que essa universidade tivesse essa credibilidade. E a UEL goza dessa credibilidade, que nós damos essa nota para a UEL. Então, é um dia bastante alegre e parabéns pelos 46 anos. Para a dona Kimiko Yoshi, formada em Direito pela UEL, a universidade é muito importante para Londrina. A universidade hoje é um patrimônio imensurável pelo que ela fez, pelo que ela faz e pelo que fará no futuro. Então, nós temos que realmente preservar para que ela possa sempre estar crescendo, se tornando não só uma das cinco melhores universidades do país, mas Deus permita que cada ano ela galgue uma posição acima e se torne realmente um grande patrimônio, o nosso grande orgulho e parabéns à universidade por seus 46 anos, que sejam centenárias, bicentenárias, o que nós desejamos. A reitora da UEL, Berenice Quinzane Jordão, classificou a doação como um presente. Fomos surpreendidos, inclusive, uma surpresa imensa, com um presente de aniversário para a UEL, de seus 46 anos, com uma doação de recursos que serão muito bem pensados em sua aplicação. Buscaremos colocar, não só como destinado, uma parte no piano, que é tão almejado por nossa instituição, um piano de qualidade, mas não só isso, mas também vamos buscar fazer a melhor aplicação possível, eles serão informados em que vamos aplicar esse recurso. E é, para a UEL, uma enorme satisfação e surpresa receber este presente nesse dia. Para a reitora, mesmo com as dificuldades com o governo do estado, a universidade continua crescendo. O que a UEL tem feito é buscado sempre ser uma universidade de qualidade, de excelência, e apesar das dificuldades e, muitas vezes, da falta de diálogo e de entendimento com aquele que é nosso mantenedor, que é o próprio governo do estado e o povo do Paraná, mas nós precisamos realçar, ressaltar que a UEL, apesar disso, ela vem galgando patamares de qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. Ao final da solenidade, a reitora da UEL e os homenageados plantaram a 46ª muda de peroba rosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti